Bom, hein, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E se você deixar o like agora no vídeo, você vai receber um salve do Mano Charutão aqui Então, meu, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então, vamos olhar, vamos olhar O primeiro aqui é o Apocalipse Play BR, um salve do Mano Charuto O segundo aqui é o DJ BR, um salve pra você também E o terceiro é o Tudo Games e AMVs, um salve pra vocês todos Então, se você quer receber um salve, comenta aí embaixo no YouTube, manda um salve E também deixa o like e se inscreve no canal Fiquem com o vídeo, uhul Tá, todo mundo da vila tá tentando me enganar Achando que eu não sei que meu pai vai virar Hokage daqui a alguns dias, né? Ai, meu Deus do céu, quão essas pessoas vão parar de ser tão ingênuas Eu sei de tudo, eu sei que ele vai virar Hokage Eu sabia que minha mãe tava na vila Eu sei tudo o que acontece aqui nessa vila Porque todo mundo aqui nessa vila tem sentimentos Quão essas pessoas vão parar de desacreditar de mim É sempre achar que eu sou aquela criança que eu era Ai, eu sei que eu sou muito novo, mas eu sou mais forte que muitos de vocês Ai, eu vou até falar com o meu avô sobre isso O que ele tá fazendo? Ah, 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 oi Que que... Ah, não, vovô Você não tá com ciúmes do Sai de novo, né? Não Você tá com ciúmes de novo do Sai? Não, eu tava só treinando a mira pra ver se esse quadro é bom Olha só, é mó bom esse quadro, né? E aparentemente todas as shurikens pegaram no Sai, né? Ah, 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 ah Foi impressão só sua Não, vovô, eu sei que você tá com ciúmes Eu sei que você gosta muito do meu avô Naruto Como você sabe que ele é meu melhor amigo e eu gosto muito dele? Ah, eu sei, vovô Eu sei de muita coisa Também sei que meu pai vai virar Hokage e vocês esconderam isso de mim Ah, ah, ah Como você sabe disso? Você acha que eu não sei que meu pai limpou todos os livros que você deixou aqui? Ah Você deixou o livro aqui Deixou o livro de ensinamento de Hokage aqui Deixou aqui Até do Atlas? Sim, você acha que eu não sei? Meu pai colocou tudo escondido de um lugar Como é que você sabe dessas coisas? Ai, meu Deus do céu, vovô Você não percebeu ainda, não? Não Não Vovô, digamos que eu sou o novo sábio dos Seis Caminhos Não o sábio porque ele é muito grande, sabe? Ele é muito gênio Mas digamos que eu tenho os poderes dele Eu consigo adivinhar isso Pera aí, então quer dizer que você tá sentindo as coisas? É isso Eu consigo sentir todas as emoções Por exemplo Eu consigo sentir, vovô Que você tá com um poder de telepatia agora Eu sei que você tá ouvindo as pessoas Eu sei, mas é que eu não consigo controlar ainda Eu sei disso E como tá achando isso, vovô? Você quer alguma ajuda, alguma coisa? Não, calma Eu tô controlando isso pouco a pouco Eu tô tentando bloquear Primeiro eu tô Tipo, tentando bloquear as pessoas que estão perto de mim Tipo, você Entendeu? Uhum Mas eu tenho que controlar a favor de mim Eu quero saber Tipo assim Quem eu quiser Saber os pensamentos Eu concentro e me pego os pensamentos dela, entendeu? Mas agora eu tô escutando muita gente Ai, para de berrar! Vovô, mas cuidado, viu? Se um dia você for enfrentar alguém muito poderoso e muito inteligente Você sabe que ela pode pensar uma coisa e fazer outra, né? É, então É isso mesmo Então cuidado Não deixe de ser o seu maior instinto, tá bom? Sempre lembro do seu jeito ninja, tá bom? Sim, tudo bem E, vovô Por um acaso Que poder é esse dentro de você? Nada Nada não Que poder é esse? Calma Não olha direito Ai, não consegui controlar meus olhos Mas não olha direito Não olha Não vem Ai, eu já sei Tô meio que sacando essas coisas Ai, você não consegue mentir pra mim, vovô Como assim? Não nesse estado agora Não com esses poderes do Hagoromo Eu sei o que você fez aquele dia O que que eu fiz? Você comeu aquela fruta do poder Eu sei disso Ah, não Você não sabia disso Droga Eu sei, vovô Eu sei Mas eu queria que você e meu pai parasse De achar que eu sou uma criança Vocês não me contaram que meu pai ia virar Hokage Vocês não me contaram que minha mãe tava na vila Mas eu sempre soube de tudo Mesmo sem essa forma do Hagoromo Ah, é porque a gente sempre pensou que seria muito peso pra você também Vovô, sempre vai ser um peso pra mim Mas eu quero ajudar, eu quero ajudar essa vila Eu quero acabar com esse mal Por isso eu vou acabar com aquele Kawaki E com aquele Otsugi E também com aquele novo monstro que vai surgir Porque eu tô sentindo ele, vovô Ah, eu sei, eu sei Ele É uma coisa complicada Sim, é muito complicado, entendeu? É, mas eu sei exatamente onde ele tá, vovô Você sabe? Sei, mas a gente não pode ir lá Por quê? Porque se a gente for lá ele vai acabar sugando a gente Nossa energia Então ele tem muito poder assim? Sim, vovô Você não faz ideia o quanto ele tá sugando a energia da natureza Tem uma região Não muito longe daqui Perto do País da Água Que tá toda sugada, vovô Tipo, tá parecendo um mato seco, sabe? Eu vou ter que mandar alguns ninjas pra ela pra investigar Não, vovô, não Não, ele não tá sugado Ele suga chaco Ele suga a energia da natureza Ele suga tudo Ele suga ninjutsu Vai ser o inimigo mais poderoso que a gente já enfrentou, vovô Tá, tudo bem Tá, ontem, depois que eu saí Ficou tudo bem com você, né? É, mais ou menos Digamos que eu enfrentei o Kawaki ontem O quê? O quê? Desculpa Por que esse cara? Ah, esse cara insiste, insiste Lembra que eu falei que eu ia ter que aprender a usar o meu Rinnegan? Aham Só que eu não consegui Mas na hora, sabe? Na hora de pressão ali Eu consegui utilizar Eu joguei uma Godama junto com a energia do Rinnegan E eu consegui acertar ele Só que ele falou Já que eu não consigo ganhar com você de poder Eu vou fazer desaparecer uma pessoa que você ama Hã? É Você falou com a minha mãe Com o meu pai Com os meus avós Com todo mundo hoje Eu falei com todos Com a Shakura Com a Hinata Com o Naru Todo mundo que você falou Sim, o único que eu não falei É o quem tá fora da vida Que é o Izune O Izune Hum... Será que seria ele? Depois que ele montou aquela Akatsuki lá dele Hã? Que Akatsuki? Hã? 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 Saruto É que... Tá Chega de esconder coisa pra ti então O Izune Construiu uma Akatsuki também Hã? Igual a minha? Não, não Ele não te copiou Ele Basicamente criou a Akatsuki Original Ai meu Deus Mas Agora as pessoas vão achar que a minha Akatsuki é do mal Que a Akatsuki é mercenária Tem pessoas já falando por aí Que você faz parte dessa Akatsuki também E não sabem a diferença Por isso que é bom a gente inventar outro nome talvez Hã? Qual nome? Poderia assistir Eu vou pensar depois Mas vovô Se eu achar o Izune Eu vou dar uma boa surra nele Tá bom? Tenta conversar com ele Tá? Mas se não der certo Eu vou dar uma surra nele Tudo bem Tudo bem Agora temos que saber Quem é essa pessoa que vai sumir Porque é o que falou Eu vou dar uma procurada Tá bom vovô? Eu também vou Falar lá com o Naruto Tá? Tá E Benki Hum Você imaginou que quando você For falar com o Hokage O próximo vai ser o meu pai? É Eu sei disso Não precisa ficar falando Ai meu Deus Eu acho que teria que ser eu Ah Você Ah Você acha que não seria um bom Hokage não? Lógico Sério isso? O que foi? E a avó? Ai meu Deus Meu avô é meio louco Tá Mas deixa eu ver Quem que pode ter desaparecido? Cara Eu tenho que começar a procurar Quem que pode ter desaparecido? Ah Ah Que que é isso? Que que Ah Quebra tudo Tem muitas pessoas aqui Vamos pra longe daqui Vamos pra longe daqui Você gostou? O que que você tá fazendo na vila? Eu já falei pra você não voltar aqui Ah Que que é tão engraçado? Não é engraçado Ah Ah Seu maldito Seu maldito Sai da minha vila Muito bem Muito bem Eu tenho uma surpresa pra você O que? Você falou que alguém ia desaparecer Mas ninguém desapareceu Lembra que eu falei Uma vez pra você Ah Foi ontem né Que eu falei que alguém que você gostava Ia desaparecer Se você não acabasse com aquilo de uma vez Mas ninguém desapareceu Seu maldito Ai Ai Garoto 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 Jutos de invocação Tichuna Ela tá contra você também? Tichuna Tichuna Calma Eu coloquei ela no Não Tichuna Tichuna Sou eu Charuto Sou eu Tichuna Tichuna Ela tá num genjutsu Garoto O que que você fez com ela? O que que você fez com ela? Ela tá praticamente louca Ela tá que nem aquela vez do Como é que eu posso falar? Lembra aquela vez do Da sua mãe? Da sua mãezinha? Seu maldito O que que você fez com ela? Tira ela no genjutsu agora Se não eu vou acabar com você Lógico que não Vou fazer o seguinte Opa Pera aí Deixa eu jogar fora isso aqui Sua casa não é importante Então Pera aí Pera aí Vem cá Seu maldito Seu maldito Não faz nada com ela Não faz nada com ela Saruto Você vai matar ela Não vou Para Lógico que vai Ela tá tentando te matar Vai Eu não ligo Essa não é a Tichuna Para Matar ela logo Não vou Me recuso Me recuso Matar ela logo Me recuso Você não vai matar ela Não Me recuso Me recuso Não Não Tichuna Pode me bater a vontade Eu nunca vou encostar um dedo em você Pode Vai 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 Subate nele Vai Eu sei que ela não vai conseguir me matar Com esses golpes tão fracos Então pode ficar batendo Não Para Põe ela E tira ela Deixa que eu injurto Kawaki Agora Antes que eu use o meu olho em você Você sabe o que eu vou fazer? O que? Para Não faça nada Que você se arrependa Não faça nada Que você se arrependa Eu vou Já que você não quer matar ela Não Não Kawaki Não faça isso Que tal eu matar ela? Não Não Kawaki Para 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 Não 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 Eu vou Matar ela Kawaki Se você fizer isso Eu vou acabar com tudo que você ama Até a sua família Seu maldito Não faz isso Não faz isso Eu já falei Não faz isso Bate Bate Eu vou matar ela Posso? Não Se você fizer isso Eu vou acabar com tudo que você mais ama Olha Olha Seu maldito Eu vou usar todo o meu poder do meu renegra em você agora Você vai ter pedido para não nascer A partir de agora Aaaaa 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 Onde é o máximo Aaaaa Que nunca vai ficar parindo com vida Nunca mesmo Não 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 joga mais um não 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 joga Não Ela voltou Ah Ela está de volta Vem cá Você tem muita sorte Muita sorte mesmo De não ter matado a Tissuna Senão eu ia acabar com a sua vida agora Você tem certeza? Você não ouse Colocar mais nenhum dedo nela Senão eu vou acabar com você Não Tissuna Não Para Para Vem cá Vem cá Sua garotinha Não Sua pirralha Vem cá Não 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 Você Vai se arrepender Para o resto da sua vida De ter feito isso Para o resto do poder ao máximo Aaaaa Eu vou Eu vou acabar com você Kawaki Cadê você? Não Não olha para mim Não olha para mim Não Cadê você? Eu vou acabar com você Eu vou acabar com tudo Que você mais ama Cadê você? Estou Não 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 Ah Então você está aqui Então você está aqui Kawaki Por que você fez isso Com a Tissuna? Eu nunca vou te perdoar Sai da minha vila agora Por que eu não sinto minhas pernas? Por que? Kawaki Por que eu não sinto minhas pernas? Eu vou te dar uma chance Para você ir embora da vila Uma chance Vá embora agora Antes que eu acabe com você Vai embora Voltar Eu sou o Edo Tensei Você vai ver Fica quieto Vai embora Volto Você vai ver Eu vou voltar Eu vou voltar Você vai pagar caro Por ter feito isso Tissuna Tissuna Fala querida Vem por favor Tissuna por favor Fica comigo Por favor Por favor Por favor Tissuna por favor Tissuna por favor